Música Chama o Eric aqui porque com certeza ele conhece essa canção Senhor meu Deus, quando eu maravilhado Fico a pensar nas obras que as faz mãos O céu azul, estrelas pontilhado O seu poder, mostrando a criação E a minha alma Então minha alma canta a ti Senhor Obrigado Jesus Tu és grande Senhor Grandioso és Tu Então minha alma canta a ti Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Quando aguardar nas matras e florestas O passareiro alegre ouça a cantar Cruzando os montes, vales e florestas O teu poder, mostrando a criação E a minha alma Então minha alma canta a ti Senhor Qual grande Qual grande és Tu Qual grande és Tu Quando eu medir em teu amor Qual grande és Tu Qual grande és Tu Então minha alma canta a ti Senhor Qual grande és Tu Qual grande és Tu Qual grande és Tu Qual grande és Tu Meu Deus Então minha alma canta a ti Senhor Qual grande és Tu Então minha alma canta a ti Senhor Quão grande és Tu Quão grande és Tu Então minha alma canta a ti Senhor Então minha alma canta a ti Senhor Então minha alma canta a ti Senhor Quão grande és Tu Quão grande és Tu Quão grande és Tu Quão grande és Tu